Eu estou no Alfa Shopping, esse shopping super completo e bem localizado aqui de Alphaville. Tem lojas para todos os gostos e estilos. Tem lojas de moda feminina, masculina, infantil, calçados, artigos de decoração, presentes, tabacaria, lojas de eletrônicos, produtos naturais, cosméticos, consertos de roupas e até polícia federal. Sem contar com a ampla praça de alimentação para você vir com a sua família. Tem lojas de doces, chocolates, cafeteria e muito mais. Ah, aqui no Alfa Shopping a criançada também se diverte enquanto você faz suas compras. Concurso Cultural Dia dos Namorados no Alfa Shopping. Para participar, basta retirar um cupom nas lojas do shopping e responder a pergunta Por que seu amor merece um presente do Alfa Shopping? E concorra a um dos jantares no Terraço Itália. O Alfa Shopping fica na Alameda Rio Negro, número 1033, Alphaville. Telefone 4191 1190.